A gente continua falando de cultura, a cantora Ivete Sangalo que lançou ontem um programa de emagrecimento com dicas de exercícios e também alimentação pela internet. Com o marido que é nutricionista, ela já está se preparando para o São João. Pois é, a Ivete conversou com a nossa repórter Wanda Cheis e falou como vai ser a festa desse ano, das músicas juninas que mais gosta e até sobre o apelido que ela ganhou por causa de uma dessas canções aí. Ivete, como é que vai ser até o São João? Ai, São João, eu amo São João, vocês sabem disso, todo mundo sabe que é uma das festas que eu mais gosto é o São João. Esse ano, assim como ano passado, estou lá fiel à minha história no Forró das Margaridas, que acontece em Jequié, que eu amo. É uma festa muito massa. E vou para o meu xodó, que é o Arraia do Cerveja de Cia, que é em Santo Antônio de Jesus, que é uma das festas mais legais do São João. Ano passado fui por reta, ano retrasado também, e esse ano não vai ser diferente. E venho lá, vestida de noiva. Qual a música mais bonita de São João que você gosta? Ai, são tantas músicas de São João. Mas é uma música de São João, do Domininho, uma música antiga, que lembra a tua infância, a juventude, a juventude não é jovem, né? A infância. Tem um álcool que eu adoro, que é... Eta, eta, mulher macho, sim, senhor. Porque quando eu era pequena, eu tinha essa voz grossa, e eu sempre fui meio tirada do grosso, né? Os meninos me chamavam de paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Porque eu era mulher macho. Além de Julieta, a Tata me chamando, e Sandro Beck, que eu amava. Eu ganhei um disco de forró só dessas coisas, eu era pequena, agora veja, que falava assim... No buraquinho da parede lá de casa, tinha um grilinho que fazia cricrim. Minha mulher gostava muito de ouvir. A cantiga do grilo não me deixava dormir. Peguei o grilo, botei dentro de um saco, pisei todo de sapato e joguei pela janela. Minha mulher gritou, esse grilo é meu. Me xingou e me bateu, porque eu peguei no grilo dela. Peguei, peguei, peguei no grilo dela. Isso, pra mim, é o maior sucesso do Fórmula. Mas eu acho que todas as músicas de Luiz Gonzaga, falando agora das canções emblemáticas que marcam o nosso São João, Asa Branca é muito linda, todas, todas, Cossaco, 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 a dançadora, a dançando, Cossaco. E de Jackson do Pandeiro também, eu adoro. Eu fui numa dourada, mamãe, tá dando para que eu vou ver, meu senhor, mas aqui na hora, olha, atrapalhada, o doutor não chegou. Muito obrigada. Nada, meu amor. Um bom sonho de João pra vocês, meus amores.